Incentivar o estudo da matemática entre alunos e professores de todo o país. Este é o objetivo da Olimpíada de Matemática. A primeira etapa da sétima Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas teve a participação de mais de 18 milhões de estudantes da educação básica. É a matemática somando para o futuro dos jovens e para o desenvolvimento do Brasil. A reportagem é de Angélica Coronel. O assunto hoje nas rodinhas em frente à escola foram as provas. Estava um pouco complicado e às vezes fácil. Foi fácil, fácil para quem estuda bem matemática. Quem aproveita a empolgação dos alunos é a professora. Procura focar também, fala, olha, isso vai cair na Olimpíadas, cuidado, preste atenção nisso, isso cai. E eles começam a ficar focados porque sabem que vai ter as Olimpíadas. Na correção, os professores constataram que a média de acertos foi de 8 em 20 questões. Mas o resultado não desanima. Também serve para replanejar o trabalho. Todas as avaliações que nós fazemos no decorrer do ano letivo servem exatamente para nortear as nossas atividades futuras, novos planejamentos, o que vem dando certo ou o que já não está dando mais certo e o que pode se mudar. São 18 milhões e 700 mil alunos inscritos. Os 500 primeiros ganham medalhas de ouro com direito à solenidade no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O ministro de Ciência e Tecnologia anunciou ainda outro estímulo para os vencedores. Todos os medalhistas, quando entrarem na universidade, vão ter direito a essa bolsa de estudo no exterior, nas melhores universidades do mundo, as 50 melhores universidades em cada uma das áreas. Quem sabe os ganhadores da Olimpíada não cheguem a ser como Ada e Oná. Para poder estudar numa boa escola, a israelense de 70 anos ensinava matemática para os colegas. Em 2009, ela ganhou o Prêmio Nobel de Química. Hoje, foi anunciada como a primeira cientista de alto nível a vir para o Brasil participar do programa Ciência Sem Fronteiras. Só os jovens curiosos podem ir para a ciência. E eles adoram. Eles não devem fazer isso por fama, trabalho ou dinheiro. Fazem por paixão, por amor à ciência. Essa deve ser a inspiração. A segunda etapa da Olimpíada está prevista para 5 de novembro. Olimpíada está prevista para o Brasil participar do Brasil.